A sustentabilidade, a relação do homem com a natureza, com o seu ambiente em torno, talvez seja hoje a ideia-força mais virtuosa na civilização humana, está certo? Não há tema que empolgue, que seja desafiador mais do que o conceito de sustentabilidade, ou seja, interagir o homem e a natureza numa relação um pouco mais harmônica, um pouco menos predatória. Esse modelo de produção e consumo de bens já se esgotou. E isso, evidentemente, que tem a ver com o esporte e com o futebol. Nós estamos aqui discutindo um significado novo para a Copa Verde, que é uma Copa que envolve os times da região amazônica, não só para o conceito amazônico estar presente, mas também para que ela tenha significado, para que a gente possa fazer uma campanha que envolva torcidas organizadas, os clubes, as cooperativas de catadores, trocando materiais recicláveis que possam ser utilizados, garrafas pets, que os gastos com impressos dos jogos possam ser revertidos em plantios de árvores equivalente à destruição que gerou o papel. Enfim, uma série de ideias que podem ser ancoradas nesse conceito de sustentabilidade, patrocinado, inclusive, por empresas que têm compromisso com esse conceito, no sentido de valorizar o futebol da Amazônia em particular. A gente sabe que os custos da prática do desporto e do futebol na Amazônia, pelas distâncias, pela escala, pelas características próprias da região, é muito difícil. E, evidentemente, que essa participação das empresas, dos patrocinadores nesse conceito, é absolutamente fundamental para que a gente possa dar essa nova dimensão, que é uma dimensão humana, que tem a ver com saúde, que tem a ver com práticas comprometidas dos jogadores e dos clubes e, principalmente, das torcidas organizadas.